Um documento obtido com exclusividade, que é o depoimento do caseiro, do caseiro, caseiro que foi preso junto com o proprietário desta fazenda, nas buscas por Lázaro. Rapaz, eu tô lendo esse depoimento, não tô acreditando o que eu tô lendo, hein? A polícia chegou, a polícia quase prendeu Lázaro, a polícia encostou no Lázaro. Ele encostou no Lázaro, encostou no Lázaro, tava a alguns metros do Lázaro, e tanto o caseiro quanto o dono da fazenda negando a permanência dele na fazenda. Meu Deus, a polícia esteve ao lado do Lázaro e não conseguiu prender o Lázaro, hein? Pois é, você vê aí. Segundo o depoimento dado por Alain, que era, que é, né, que é, continua sendo o caseiro da fazenda, fazenda que pertence ao Caetano, esta fazenda... É a fazenda, o nome da fazenda é Fazenda do Caetano. Fazenda que fica na cidade de Girasol, aliás, é um distrito, Girasol é um distrito que pertence a Cocalzinho de Goiás, hein? Eita, 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 esse documento fala muito. Agora, o que a gente vê através desse depoimento é que não só o caseiro, assim como o dono da fazenda, estão dando guarida ao Lázaro. Muita gente tá fazendo isso, talvez por conta de dó, porque ele morou pelaquela região, porque ele trabalhou nessa região, ou porque a mãe dele trabalhou como caseira na região, e aí várias pessoas têm ajudado a ele. Ele não é tudo isso que tem se falado aí, de que ele é mateiro, porque ele não tem dormido no mato, ele tem dormido com guarida de algumas pessoas, que por algum motivo, talvez por medo ou até porque tem uma relação com ele, tem, viu, Bruno? Tem dado cobertura pra ele. Viu, ô, 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 Carlos, nós temos todos os repórteres posicionados, já ou não? Nós temos todos os três? Nós temos a Lorena Coutinho, a Lorena tá posicionada lá, essa imagem é ouvida, a Lorena ali, parada ali, posicionada com... Pisca a Lorena Coutinho, fazendo favor. Pisca a Lorena Coutinho. Ali está, numa região de uma fazenda bem famosa, e nesta região, Lázaro teria sido visto, aliás, a informação que me chega, corrigindo, né, que Lázaro teria sido visto. A fazenda, esse sítio, tem uma porteira e nessa porteira tem um cadeado, e aí encontraram um cadeado estourado, típico, né, porque o Lázaro vem fazendo isso, e aí um casal, casal proprietário da fazenda, correu até o quartel-general da polícia, que fica na cidade de Girasol, né, é um distrito, mas vou tratar como cidade, vai, cidade de Girasol, distrito lá, Girasol, que pertence à cidade de Cocauzinho de Goiás. Esse casal chega, a Lorena Coutinho vai até me confirmar isso. Lorena Coutinho, boa tarde pra você, o casal chega e traz qual a informação que o casal passa pra polícia, querida? Exatamente, Bruno Peruca e todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Este casal foi até o quartel e disse o quê? A minha casa foi invadida. Não foi roubado nada do que tinha dentro, mas a gente tem certeza por quê, porque o cadeado foi arrombado. E esta fazenda fica exatamente onde nós estamos, na Fazenda Luminosa. Pra você entender, nós estamos em Cocauzinho, no município, distrito é Girasol. E é o seguinte, esta fazenda é muito antiga. Olha só, nosso repórter cinematográfico vai mostrar pra gente, o mineiro. É uma região de mata e esta fazenda era uma única, tá? Era uma única que ela foi dividida em chácaras, em terrenos. Então, ela é uma única fazenda, mas a casa invadida seria exatamente aqui. Agora, o que a gente traz pra você, Peruca, é o seguinte, este ponto onde nós estamos, especificamente, com exclusividade pro Cidade Alerta, eu não posso mostrar, isso foi um combinado com a polícia, pra este meu lado direito, onde o nosso cinegrafista está, atrás dele, porque é o seguinte, a casa está cercada. As casas desta região estão cercadas. Ô Lorena. Policiais camuflados. Pode falar, Peruca. Desculpa te interromper, vamos colocando alguns pontos. Por que que a Lorena Cotil não pode mostrar, Peruca? A gente vai explicar. Porque a polícia não tem dúvidas de que Lázaro, né, esteja tendo informações privilegiadas. De quem? Da polícia? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas de algumas pessoas que estariam ajudando Lázaro. Lázaro estaria com o telefone. Então, a pessoa, ela assiste, fala, ô Lázaro, como o Lázaro conhece muito bem a região, ó, sabe a casa tal, a fazenda tal, a chácara tal? A polícia está nesse ponto, vaza daí. Então, por isso que o Cidade Alerta não vai mostrar o local exato para ver se a polícia consegue pegar o Lázaro no pulo. Porque se mostrar nesse momento, pode ter certeza que alguém vai ligar para o Lázaro e contar, falar, Lázaro, vaza daí que a polícia está chegando onde você está. Não é, Lorena Coutinho? Exatamente, Peruca. A gente já sabe, através do secretário de Segurança Pública, isso é confirmado. Não é fake news que ele teria contado com a ajuda de um fazendeiro que mora também nessa fazenda luminosa. Tá? É, aliás, o que a gente sabe é que ele perdeu muita influência. Ele tem muita influência e ele perdeu o poder dele. Ou seja, ele está perdendo a força. E a gente não pode revelar onde é e a fachada dessa fazenda, porque isso pode prejudicar. A gente já sabe que o Lázaro, viu, Peruca, ele roubou alguns celulares. Ele já usou alguns celulares. E tem pessoas ajudando. O secretário disse que se trata de uma organização criminosa. Ou seja, se tem um fazendeiro que ajudou, a gente já sabe, né? A polícia alega isso e afirma isso. Então, outras pessoas podem estar dando essa cobertura. Então, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. Deste outro lado, tem casas por aqui. E é o seguinte, a informação que a gente tem é que os policiais estão como? Eles estão tomando todas as casas, tá? Para que esse Lázaro invadir o local, para que a polícia dê o bote. É claro, tem muitas casas. Tem casas que a gente não consegue nem ver. Porque o perímetro é muito grande. Então, é o seguinte, eles estão tentando dar essa cobertura o máximo possível. Para, no momento certo, dar o bote. Então, com exclusividade, Peruca, estamos aqui. Porque quando eu cheguei, só para te dizer, o policial imediatamente falou, Loura, não mostra para cá. Senão, vocês vão ter que sair. Então, a gente vai respeitar, porque, obviamente, a gente não quer atrapalhar o trabalho da polícia. Ao contrário, o que a gente quer é que esse homem seja capturado o mais rápido possível. Afinal, são 18 dias de buscas. Peruca. Espera um pouquinho, Celso. Só um minutinho, Celso. Só um minutinho. É o seguinte, a gente está conversando com a produção. Tem como dividir a tela aqui, fazendo favor? Tira a Lorena Coutinho, que eu já vou com a Lorena. Eu tenho também o Dionísio Freitas. Nós temos também a Aline Barcelos. Nós temos também o Douglas Branquinho nesta cobertura. Divide a tela. O peruca, de um lado, e as imagens do outro. Nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Gente, aqui, nessa aqui, na três. De um lado, peruca, Clebão. Muito obrigado, Clebão. Nas minhas mãos, eu tenho alguns papéis, né? Algumas folhas escritas por mim. E essas outras três, o Celso Russomano falou, peruca do céu. O depoimento é impressionante, o depoimento do Alain. Quem é o Alain, peruca? O Alain é o caseiro. Desta fazenda que pertence a Caetano. Alain e Caetano foram levados para a delegacia pela polícia, certo? O Alain, que é o caseiro, está solto. Muitas pessoas perguntaram, por que o Alain está solto? Por que o Alain foi solto? Ele não tinha que estar preso. Mas é o seguinte, você tem que entender qual a participação de Alain nessa história. Se Alain participou de livre e espontânea vontade ou se ele foi ameaçado ou obrigado a participar dessa situação toda. Exatamente. Para a polícia e para a justiça, o caseiro Alain foi obrigado a participar de uma situação que ele talvez não queria participar. Por isso que ele foi solto. Só que o dono da fazenda, o Caetano, continua preso. Porque o que tem da investigação em cima do Caetano é muito grave comparado ao caso do Alain, que é o caseiro. E aqui nas minhas mãos, três folhas com o depoimento do caseiro. E nesse depoimento, o Brasil caseiro diz o seguinte. Eu vou ler o depoimento na íntegra para vocês. Eu vou ler. Ele cita o seguinte. A polícia quase, quase prendeu, quase colocou na cadeia o criminoso mais procurado do Brasil. A polícia esteve a poucos metros do Lázaro. A polícia esteve na fazenda. Lázaro estava escondido na fazenda. Eu sabia que Lázaro estava escondido na fazenda. Eu sabia onde Lázaro estava escondido. Eu queria falar, mas eu fui ameaçado. Eu podia. Não só fui ameaçado, peruca, mas além de ameaçado, o dono da fazenda, num primeiro momento, desconversou dizendo que ele estava vendo coisas. O dono da fazenda falou, não, você está louco. Você está louco. Você está vendo coisas. Você não viu o Lázaro aqui. Está tudo aqui, nestas três fundas aqui. Depoimento do caseiro. O caseiro sobre o Lázaro. Eu vou ler o depoimento na íntegra, na sequência. Estou em volta, não é? Agora, deixa eu te falar. O Dionísio e a Aline estão a postos aí para conversar com a gente. Cadê o Dionísio? Deixa eu ver. Dionísio Freitas. Onde que o Dionísio está? Fala você, Dionísio. Boa tarde. Onde que você está, Dionísio? Oi, Peruco. Oi, Salso. Eu estou na primeira barreira da região de Gerasol, que é um dos pontos principais dessa tentativa feita pela Polícia Rodoviária Federal de vistoriar o maior número de carros possíveis. Nós estamos pertíssimo também, aqui do nosso lado esquerdo, da região onde foi feito aquele grande cerco nas últimas horas, o local onde foram presos os dois suspeitos aí de ajudar de alguma forma Lázaro Barbosa, o fazendeiro de 74 anos, que seria, segundo a polícia, o mentor de toda essa ajuda feita ao serial killer mais procurado dos últimos anos aqui no Brasil e do caseiro dele, que recebeu liberdade na madrugada de hoje, justamente por ter contribuído com as investigações. É um ponto, Celso e Peruca, que é bem conhecido aqui na região, porque eram aqui que aconteciam as primeiras aparições do Lázaro, logo no início, antes de toda essa história começar com aquele crime lá em Ceilândia. E é uma região que chama muita atenção a nossa equipe, e eu costumo falar isso desde que o Lázaro foi visto pela última vez em uma troca de tiros com a polícia, numa última quinta-feira, de que aqui é o nosso lado esquerdo. Eu não sei se você consegue ver, Peruca, um vilarejo que existe logo aqui abaixo, é exatamente a região onde morava o pai do Lázaro, onde mora. Ele saiu daqui com medo dessa repercussão toda e do fato de o filho poder voltar aqui e mais uma vez tentar assassiná-lo, algo que ele já havia sido alertado por parentes e amigos da última passagem do Lázaro aqui pela região, pela casa do seu Edinaldo no ano de 2019. Então, é uma localidade muito próxima, ou seja, o Lázaro estaria se escondendo a poucos quilômetros de onde morava o pai. Então, essa relação chama muita atenção por conta disso. E é aquela localidade onde a mãe do Lázaro já havia trabalhado e conhecia diretamente aí esse fazendeiro de 74 anos. Aqui onde nós estamos também, nós temos uma visão privilegiada, Peruca e Celso, de toda a área do comando, feito pela Força-Tarefa que tenta localizar Lázaro nesses últimos 18 dias. Acabamos de ver o pouso de um helicóptero que estava em uma operação que acontece no município seguinte, lá em Edilândia, esse que a Lorena trouxe para a gente aí, onde a gente não pode dizer exatamente onde acontece essa operação, justamente para tentar minar a possibilidade de o Lázaro conseguir mais uma vez escapar. E a gente consegue entender um pouco desse raio de ida e vinda dele por dentro dessa área verde que existe aqui. É uma grande área, eu volto a dizer isso sempre, que é a forma que já foi confirmada pela própria Secretaria de Segurança Pública e é a forma que nós estávamos cantando desde o início dessa fuga. O Lázaro utiliza os córregos para conseguir passar por essa região. E exatamente aqui atrás existe uma grande linha de córrego que corta o município de Girasol, que é onde nós estamos, faz uma interligação com a área de mata fechada e depois dessa mata fechada existem outros córregos que ajudariam o Lázaro a se deslocar tão rapidamente, sem deixar grandes rastros, entre essas duas comunidades. A comunidade do Girasol, o povoado, e também o povoado de Edilândia, que é onde ele já havia passado na semana passada e aquela mesma região onde ele teria feito três pessoas de uma mesma família reféns. Então o trabalho dessa força-tarefa agora se deslocou um pouco mais lá para cima. Mas pela manhã tudo acontecia exatamente aqui. Foi aqui também, Bruno e Celso, que aconteceu uma tentativa, pelo menos um alerta dado por moradores que estavam deixando a região durante a noite, de que quando eles chegaram, o caseiro chegou para trabalhar nessa propriedade e encontrou um dos cadeados quebrados. Ou seja, alguém tentou entrar na propriedade. A polícia foi toda acionada aqui. A gente acompanhou tudo isso de perto, mas dentro dessa casa a pessoa que tentou invadir não conseguiu abrir a porta principal porque ela fazia muito barulho e teria saído de lá sem levar absolutamente nada. Que é exatamente o que a polícia tenta nesse momento. Minar o Lázaro pela falta de comida e pela falta de descanso. E aqui na região, durante a madrugada, eu não sei se já disseram para vocês, que eu conversando com alguns moradores, aqui faz muito frio durante a noite. Mas nessa noite especialmente, a sensação térmica chegou a 3 graus. Ou seja, um homem que estaria sem casaco, sem proteção, que estaria caminhando no meio da mata, que ainda fica mais frio por conta da umidade, da presença de córregos, não conseguiria ficar muito tempo escondido dentro de um local como esse, justamente pelo frio em excesso, que estaria fazendo aqui na região. Além da pressão psicológica feita pelas forças policiais, de tentar fazer com que ele se movimente, para que nesse movimento ele possa deixar um rastro, como aquele que nós vimos, com um drone utilizado nas buscas, que apontou uma movimentação de algo dentro da mata que rapidamente desapareceu. A polícia tenta, justamente com a situação do clima, com a mudança climática aqui da região, encontrar outra forma de fazer com que o Lázaro tropece mais uma vez, deixe um rastro mais forte e seja visto ou pela polícia diretamente, ou até mesmo por outras pessoas que possam denunciá-lo. E sem alimentação, isso aconteceria de forma mais rápida, Peruca e Celso. Exatamente, Dionísio. Concordo com você plenamente. O Dionísio fez uma colocação extremamente importante, Celso. Nesta última noite, nesta região onde ele está, onde Lázaro também estaria, segundo a polícia, a polícia acredita que ele está nesta região, 3 graus. Ou seja, seria praticamente impossível ele passar uma noite ao lado de uma represa, ao lado de uma lagoa, de um riacho, ali, sem blusa, sem nada, né? Ele seria praticamente impossível.